Eu já fiquei oito meses sem tomar estrangeirante, mano. Assim, eu sou viciado nas coisas, mas eu simplesmente consigo parar, se eu quiser. Tanto que eu parei de jogar logo. Mano, o Twitter, mano. Antes eu usava muito o Twitter, mano. Hoje em dia, tipo, eu só uso quando eu vou dormir, mano. Eu usava toda hora no PC. Sempre que eu tava na fila, eu ficava usando o Twitter. Hoje em dia eu parei. Talvez quando eu vou dormir ou um pouco quando eu acordo. Eu fico o dia inteiro no Twitter vendo quando eu tô na fila, quando eu tô sem fazer nada, quando eu tô de bobeira. Eu vou dormir. Bora, bora, folks. Eu vou dormir. Eu vou dormir. E aí Ela tá de zero em 2024 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 muito essa vibe. Caralho, ele só trouxe, tá? Novo. Então, vamos lá. Tô pegando minha família. High five ali. O cara só aceitou. Oh, isso aqui não pode. Ele é falta de respeito. O cara abandonou o Lúcio pra sair vivo e pra ficar aqui? Hum? Tchau. 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 O que ajudou que tava vindo ali era do meio time, tem que ser o tp, mas era esse, vindo mesmo. O que devia contar pra mim, não? Batei dano no cara faz 5 segundos atrás, mano. O que é isso? Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube Tô indo, cara, andando, mano. Ai, tô brincando, tô brincando, tô brincando, vou sentar. Ah... Ai si. Se é que sai ali bem adulto, tá fazendo objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.